E já é hora da previsão do tempo com ela, que está de volta conosco, Camila Levien, bom dia, bem-vinda. Bom dia, curti uma folguinha prolongada com o papai, né? Ele que viajou 12 horas, sou de bem longe daqui, então estou de volta agora para curtir o início da semana com vocês. Fez falta, Camila. Agora te pergunto, a trégua na chuva vai até quando? Olha, para a gente ela não dura tanto, mas a maioria dos catarinenses vai ficar contente. Gente, praticamente toda a semana deve ser seca, a exceção são três áreas. Aqui parte da Grande Florianópolis, os pontos mais litorâneos dessa região, Vale e Norte de Santa Catarina podem ter umas pancadinhas bem fracas nos próximos dias. Então vamos dar aquele giro ao vivo para ver como é que está começando esse dia que está bonito, pelo que eu pude perceber ao redor do estado com os ao vivos dos nossos repórteres. A nossa primeira parada é Jaraguá do Sul, com um belíssimo horizonte na tela. A gente observa aqui em primeiro plano, ali logo atrás da nossa tarjinha com a cidade 14 graus nesse momento, a presença de nuvens mais densas. Essa formação de nevoeiros é muito comum quando a gente tem um sistema que está atuando por aqui, que é uma alta pressão. Chapecó é nosso próximo destino. No oeste a gente tem uma temperatura baixa, 9 graus nesse momento, a tendência de uma rápida elevação na temperatura. Essas nuvens aí são só do amanhecer. A tendência é de muito sol durante a tarde por lá. Vamos para Itajaí, onde nós temos uma condição de muito sol. A nebulosidade até aparece, mas nada que impeça o nosso astro-rei de dominar o céu. 16 graus Itajaí no momento, uma das cidades mais quentes pelo nosso giro. E para fechar essa voltinha para Santa Catarina, governador Celso Ramos, destino de praias, estamos vendo aí a Praia de Palmas, muito badalada, 15 graus nesse momento, e céu de brigadeiro, um horizonte lindo e ensolarado. O motivo para esse tempo aberto é a presença de uma alta pressão por aqui. Esse sistema, toda vez que chega, carrega uma grande massa de ar seco. Por isso, é o primeiro item do nosso checklist, e eu gosto de chamar carinhosamente de a nossa faxineira do céu. Ela manda as nuvens embora, por isso a presença do sol é intensa durante a tarde. Mas como é uma grande massa de ar mais seco, acabamos tendo também uma presença levemente mais intensa dos ventos na faixa litorânea. A gente pode ter rajadas pontuais de 45 km por hora no dia de hoje. As temperaturas da tarde, elas não vão subir muito, elas ficam amenas em torno de 20 a 25 graus. Claro que depois dessa manhã bastante gelada, é uma temperatura elevada. Temos 24 de máxima para Blumenau, 25 em Joaçaba, 26 em Criciúma, e outro ponto importante. Quem está no Sul, Serra, Oeste, Planalto Norte, tem menos nuvens do que o pessoal da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte de Santa Catarina. Mas hoje, Lucas, guarda a chuva de folga para todo mundo. A partir de amanhã, começamos a ter uma chuvinha que cai num lugar e não cai no outro. Daí eu volto para passar o cronograma. A partir de amanhã, começamos a ter uma chuvinha que cai num lugar e não cai no outro.